Apoio Cultural Instituto de Línguas Milênio Livraria Próton Faculdade Trilógica Kep Pacheco Boa noite telespectadores, estamos dando início a um novo programa Psicanálise Integral ou a formação do homem universal, ou seja, o entendimento da vida psíquica e da vida social de uma maneira pluridisciplinar, de uma maneira unificada aonde nós analisamos as causas das doenças psíquicas, sociais, orgânicas, psicossomáticas e o seu tratamento Nessa noite nós contamos com a presença, como sempre, do Dr. Kep, presidente e fundador da Sociedade de Psicanálise Integral ou a Sociedade Internacional de Trilogia Analítica Então, Dr. Kep, estamos hoje iniciando um novo programa Eu acho que o assunto da semana passada despertou muito interesse nos nossos telespectadores cada um fica mais ou menos procurando se conhecer através dos seus ensinamentos e o senhor está lembrado que o senhor fez um apanhado geral dos tipos psicopatológicos e também dessa origem, dessa ordem histórica do desenvolvimento da ciência da vida psíquica até os dias de hoje A questão é a seguinte, Cláudio Praticamente, esse trabalho, esse estudo, essa ciência veio da medicina, né? Veio do, vamos dizer, do Pnel, Charcot, Sigmando Freud É uma ciência que, no início, era uma ciência que procurava só curar as pessoas pessoas, pessoas com esquizofrenia, com psicose, com manias, pessoas com neurose, principalmente porque o Freud, ele não era tanto assim, voltado para questões de psicose Psicose é a doença mental mais grave, né? Esquizofrenia, paranoia grave, epilepsia Ele trabalhava mais com casos, assim, de histeria que são problemas, assim, mais emocionais Então, do início, havia na Europa um grande, assim, interesse em saber como melhorar a vida psíquica do povo como melhorar a saúde do povo Então, a França, que era o país do apogeu, né? A França é como os Estados Unidos hoje A França tinha os maiores pesquisadores as melhores faculdades de medicina Então, França e, praticamente, Viena, na Áustria De maneira que, o trabalho do Freud foi de ir para a França para ver como o trabalho lá de psicoterapia era realizado Então, no início, foi um trabalho de cura dos doentes Foi um trabalho para melhorar a vida dos indivíduos nos hospitais dos indivíduos com esses sintomas neuróticos ou até psicóticos Mas, depois de algum tempo, esse campo de psicoterapia foi se abrindo Foi se ampliando E, atualmente, a psicoterapia, a psicanálise, o estudo da vida psíquica É um estudo, assim, vamos dizer, mais para ver outros setores da vida do indivíduo em geral e da sociedade Então, já não existe mais um estudo baseado só no tratamento das doenças Mas, no estudo da personalidade, no estudo dos problemas, não só sociais Mas, nos problemas individuais, para conseguir a melhora da sociedade Então, Cláudia, nós estávamos comentando a respeito da inversão, né? Sim, aliás, a inversão é uma descoberta do senhor, não é? O Freud, ele via a doença algo inconsciente No inconsciente do indivíduo E que, tornando consciente, o indivíduo sarava Algo assim da natureza Então, ele achava que a natureza, praticamente, era errada Ele chamava, em alemão, trip, né? Como se fossem impulsos da natureza Como, atualmente, nós vemos os vulcões, as tempestades Como se a natureza fosse descontrolada E você lembra, né? Que no meu trabalho, eu mostro que, por natureza, o ser humano é são Por natureza, o ser humano, vamos dizer, nasceu quase perfeito Que, por natureza, o indivíduo nasce bom O indivíduo nasce esteta, né? Belo Bonito E, por natureza, o indivíduo é real, portanto O indivíduo gosta da verdade Agora, à medida que o indivíduo vai crescendo Que o indivíduo vai se tornando adulto Ele, então, começa com os problemas de neurose Então, na França antiga O Rousseau, né? O Jean Jacques Rousseau Falava que o indivíduo nascia bom e a sociedade pervertia Quer dizer, por natureza, o indivíduo era bom E pela educação, pelas questões sociais Ele se tornava ruim Então, eles queriam destruir a sociedade Porque achava que a sociedade destruída Então, salvava o indivíduo que era bom Bom, esse é o pensamento de antigamente O próprio Freud achava que o indivíduo era doente Por questões, assim, fisiológicas, né? Questões sexuais Que havendo uma liberdade sexual Havendo uma questão, assim, de Não restrição mais à libida Ao sexo, o indivíduo se tornava ação E, atualmente, nós sabemos que isso não é real Não é verdadeiro Um pouco antes do Freud, tinha o Mesmer Anton Mesmer Esse Anton Mesmer Ele era um médico Pesquisador austríaco Que ele pensava que a cura viria através de energia da natureza Então, ele morava em Paris Ele fazia as pessoas rodearem, assim, abraçados a uma árvore Para receber a energia da árvore Então, atualmente mesmo Há muitas pessoas que querem curar os outros do nervosismo Através de golfinhos, nadando com golfinhos Ou então, através de animais Vendo, por exemplo, um aquário De peixes De maneira que existe Sempre existiu, ou sempre existiu Muita, assim, discussão sobre qual era a origem da doença Então, descobrindo, vamos dizer, a origem da doença A origem dos males físicos O indivíduos O indivíduo conseguiria uma vida normal O indivíduo conseguindo uma vida normal A sociedade também seria normal Então, nós vivemos numa sociedade Que nós temos que admitir Que é uma sociedade dirigida Com muita patologia E por indivíduos doentes Então, eu gostaria, então, de trazer aqui Melhor explicado O conceito da inversão Que é uma descoberta do senhor E eu acho que é muito útil Se o telespectador conseguir compreender melhor Esse conceito da inversão Que eu acho que entendendo O problema da inversão Entende todo o resto Inclusive o problema da inveja Que Melanie Klein Uma famosa psicanalista Excelente psicanalista, né? Que o senhor, por acaso Não mencionou no seu último programa Mas eu sei que o senhor Dá muita importância ao trabalho dela A questão da inveja A inveja não no sentido de querer ter O que o outro tem e eu não tenho Mas a inveja ligada à inversão No sentido de uma atitude De querer destruir ou negar O bem, o belo e o verdadeiro Tanto que existe no nosso próprio interior No nosso ser Como na vida Na sociedade E nas outras pessoas Então eu acho, doutor Kepp Que se o telespectador entender isso Vai ser de grande auxílio para a sua vida Por exemplo O medo que a pessoa tem De ser feliz O medo que a pessoa tem De confiar De ter esperança De que a realidade é boa É bela e verdadeira Eu acho que o ser humano É muito desconfiado E coloca sempre um pensamento negativo Principalmente as pessoas mais doentes Na realidade Na vida Mas é bom você ver, Cláudia Você lembrou aí com muita propriedade Que a questão, por exemplo Da inveja Não é uma questão de querer Ter o que o outro tem de bom Então o povo confunde um pouco assim A questão de inveja Com talvez ciúmes Na inveja o indivíduo quer destruir O que o outro tem de bom E eu acho que é muito oportuno Por exemplo, essa época De festas de final de ano Que nós tratemos um pouco Desse assunto da inveja Inclusive no próximo bloco Entrarmos mais em exemplos práticos Porque a inveja Que se manifesta Nas festas de final de ano São um motivo De muitos desentendimentos De doenças De aumento de tentativa de suicídio De aumento de casos De acidentes De alcoolismo Enfim, uma série enorme De crises que se manifestam Justamente nas festas Tanto as festas de final de ano Como qualquer festa Como o senhor bem lembrou No seu programa de rádio Doutor Kep Em festas de aniversário A própria festa de aniversário Da pessoa Ela se sente Muitas vezes Muito perturbada E mal-humorada E geralmente Briga com aqueles Que são os mais próximos Então você já pode Dar um exemplo Que o indivíduo invejoso É o indivíduo que estraga As festas dos outros E a própria O indivíduo que estraga Vamos dizer O ambiente Então vamos dizer O indivíduo invejoso Quando entra no ambiente Assim Que se é um Vamos dizer Muito invejoso É o indivíduo que causa Até mal-estar Assim no ar Até na energia Do ambiente Mas não tenha medo De ver a inveja De conhecer a inveja Porque essa consciência É muito libertadora Nós voltaremos No próximo segmento Para darmos continuidade A esse assunto Até já Que se é uma A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele sempre procura Uma outra atividade Uma outra casa Como se mudando Ele conseguisse sucesso na vida E não o trabalho intenso Quer dizer, aceitação daquilo que ele tem Doutor Kepp, isso é muito frequente nas pessoas que procuram ajuda na análise Elas acreditarem que elas foram menos avantajadas na vida Que elas tiveram menos sorte do que as pessoas de sucesso Então alguns se queixam que tiveram um ambiente muito sem afeto Outros que os pais eram divorciados Outros que vieram de uma vida muito humilde, muito pobre E isso a gente vê, doutor Kepp, é muito comumente entre as crianças E parece que no adulto esse problema de inveja se mascara, não é? Ele fica mais elaborado, mas a criança... E tem uma outra questão, Cláudia Que a pessoa acha que o sofrimento sempre vem do exterior Aí é uma questão muito importante Porque em geral a psicologia coloca toda a problemática vindo de fora Ou é uma questão, por exemplo, de não ter bens Que a pessoa acha que a torna infeliz Ou é uma questão, por exemplo, de não ter os pais como queria Que a torne infeliz Ou então de não ter aquele carro Ou então de não ter aquela casa Ou então de não ter aquele amigo Compreende? Exato Um problema de inversão também, doutor Kepp E mesmo questão de sexo O indivíduo achando que se ele tivesse aquela pessoa Se tivesse casado com uma outra pessoa Estaria melhor assim afetivamente, sexualmente Também é um problema de inversão Quer dizer, o problema principal Não só dos doentes, mas da sociedade em geral É o indivíduo achar que aquilo que ele tem não é bom para ele É, e que o que ele tem não é suficiente E, por exemplo, isso que a gente vê numa criança Ela ganha um presente Ela ganha dois, ela ganha três E quanto mais ela tem, parece que ela menos usufrui dos brinquedos dela E sempre o do vizinho, do pedrinho, do joãozinho é melhor do que o dela Então, essa insatisfação constante Que permanece na vida adulta Isso é que impede que a pessoa se realize Isso se verifica muito também entre casais Quando o outro, por exemplo, começa numa ascensão Geralmente, o cônjuge desce em depressão Entra em crise Isso é muito comum Ou então, a mulher que não quer que os amigos continuem A vida do marido com os amigos fica impedida Eu vou te contar o caso, viu Os telespectadores gostam muito de contar caso, né Eu vou contar uma coisa interessante Fazer uma intriguinha Isso lhe ouvia há muito tempo Dizendo que o indivíduo saiu pelo mundo para ver Onde ele encontraria o indivíduo feliz e satisfeito com a vida Então, ele andou o mundo todo Foi a Índia, foi a Rússia, foi a China, foi os Estados Unidos E não encontrava ninguém feliz Então, quando ele estava voltando para casa, aborrecido Porque não encontrou ninguém totalmente feliz Tinha um lenhador, assim, numa floresta Rachando lenha Então, ele perguntou para o lenhador Se ele era feliz Ele falou que ele era feliz Ele falou, mas por que você não tem camisa? Ele disse assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar camisa Falou assim mesmo, você é feliz? Ele falou, só Nota, o indivíduo que não tinha nem dinheiro para ter uma camisa Era o único indivíduo que ele encontrou feliz por quê? Porque ele estava feliz com ele mesmo, com o interior dele Então, evidentemente que ele não estava feliz porque ele era pobre Essa ideia de que a pobreza é algo que agrada a Deus também é uma inversão Mas, como o senhor disse, colocar a causa dos problemas no exterior é uma inversão Não vê na própria vida psíquica A maior parte dos indivíduos ricos são totalmente infelizes Exatamente, doutor Keb Muita riqueza e muita pobreza são extremos patológicos É sinal que a pessoa é doente Exato, e o rico geralmente não usufrui o que nem o que ele tem Agora, pode ser rico feliz e pode ser pobre infeliz Quer dizer, não depende de algo exterior Exatamente Por exemplo, doutor Keb, uma questão muito comum também Na nossa vida diária, a gente vê uma pessoa se tropeça em algum móvel Tem a tendência de xingar aquele móvel e culpar o móvel Puxa, mas por que isso está aqui na minha frente? Então, se um cachorro pisa no rabo do cachorro, ainda fica com raiva do cachorro O que você está fazendo aí na minha frente? E assim com as crianças ou entre as pessoas? E é essa sempre a tendência Se está no trânsito, então é o trânsito que impede a pessoa de se desenvolver Se o outro está indo devagar no meio do caminho, então fica buzinando atrás de uma maneira neurótica Sempre projetando no exterior a causa dos problemas É a projeção, né? Exato A projeção, Cláudia, é o que distingue o indivíduo equilibrado do indivíduo doente O indivíduo que projeta muito nos outros, quer dizer, que projeta muito os seus problemas fora São as pessoas mais doentes Agora, é muito importante que os telespectadores percebam que por detrás, ou no núcleo do ser humano Atrás dessa parte, essa máscara artificial de atitudes neuróticas, de inveja, de competição, de egoísmo, de avareza Atrás dessa problemática está esse ser que o senhor se refere, não é? A estrutura psicoenergética da pessoa, que é em si fundamentalmente boa, bela e verdadeira Portanto, é necessária essa conscientização para que a pessoa readquira esse contato com esse interior fonte de sanidade Voltaremos daqui a pouco, então, para o nosso próximo módulo Os alunos, quando vêm estudar conosco, eles vêm sempre fechados Assim, com várias barreiras, com vários bloqueios E o principal é que eles começam a ter uma visão universal das coisas Então, quando eles olham para o mundo, eles começam a analisar o mundo de uma maneira mais global De uma maneira mais... não tão unilateral E eu acho que esse aspecto é, assim, um dos principais dos nossos alunos Que eles têm uma universalidade no pensamento Então, retornando ao nosso programa dessa noite Eu gostaria de apresentar aos telespectadores O Pércio Burkinski, que é professor da escola Millennium E aplica a metodologia psicolinguística trilógica No ensino dos seus alunos, nas empresas O senhor ensina línguas, né? Ensino inglês e italiano Sim, e o senhor aplica a metodologia de CAP Exatamente Então, o senhor, inclusive, fez análise, faz análise, né? Fez análise muitos anos para conseguir lidar com essa metodologia Inclusive, esteve nos Estados Unidos, quatro anos Esteve na França, sete anos Esteve na Inglaterra Onde, Márcio, esteve? Na Itália Na Itália, para não dizer em Portugal também Portugal Aprendendo em português Em português Então, como é que é, Pércio, esse ensino do universal para o particular? Então, o que a gente faz é, por exemplo, as metodologias normais Eles tentam passar do particular para o global, né? Então, tentam ensinar a gramática, em primeiro lugar Para depois a pessoa fazer as ligações Então, e poder falar Então, eles, assim, começam de vários particulares A pessoa tem que fazer aquelas ligações Para depois ela conseguir se comunicar E a gente nota que, assim, a pessoa não consegue aprender Então, na nossa metodologia A pessoa aprende ao contrário, né? Quer dizer, é desinvertida Então, a pessoa vai ver já Tudo, todo o texto Tudo aplicado Quer dizer, tudo já na prática Como funciona E a gramática vem como decorrência Daquela aplicação que já Do dia a dia Ou dos textos que são lidos Então, agora Nessa questão, por exemplo, do ensino O senhor nota Além do melhor aprendizado O senhor nota Outras, assim, consequências boas no aluno O que o senhor nota? Ah, sem dúvida Porque como os textos que nós aplicamos São textos da trilogia analítica Então, a pessoa, ao mesmo tempo Que ela aprende a língua Ela também está se autoconhecendo, né? Então, ela está lendo aquele texto Fazendo uma certa psicoterapia, né, Pérsia? Exatamente Se terapizando, vamos dizer E com isso, ela está se desenvolvendo pessoalmente Se desenvolvendo profissionalmente E se desenvolvendo na língua também Porque nessa metodologia A pessoa aprende muito mais rápido O senhor teve caso que houve a cura, assim Orgânica Ou Da pessoa, do nervosismo dela Tem notado nas suas classes isso? Tenho Inclusive, eu tenho um caso de uma aluna Ela já faz há um ano e meio, né? Que ela estuda italiano E Ela própria Quer dizer Por opção dela Ela decidiu Que a gente estudasse o italiano Através do livro A Cura pela Consciência Da doutora Cláudia Porque Eu dava alguns textos daquele livro E de outros livros Mas ela achou interessante Porque ela tinha bronquite E achou muito interessante o livro Achou que aquilo poderia ajudá-la E ao final da leitura do livro Ela se curou Então, o Pércio falou em bronquite Doença das vias respiratórias É interessante que, por exemplo A asma Pela medicina Não existe cura da asma A pessoa, às vezes, até perece com asma Mas, por terapia A pessoa sara E até com uma certa rapidez Quer dizer Tem, vamos dizer 70% dessas doenças típicas da medicina Que se as pessoas forem tratadas Com psicoterapia Elas não precisam tomar um medicamento Que, sabe, né? O medicamento faz um efeito Mas ela faz quatro Vamos dizer Contra-efeitos Quer dizer Quatro prejuízos para a pessoa De maneira que Essa escola agora Que o senhor está dando aula Serve para ensinar línguas Para terapizar a pessoa Curar de doenças E para dar uma noção Universal de tudo Quer dizer O indivíduo Ter uma mente assim Capaz de entender tudo Não é isso, Pércio? Exatamente E há também desenvolvimento profissional Porque a gente nota Assim Nas empresas que a gente dá aula Há já algum tempo Que as pessoas se desenvolvem profissionalmente Muito No relacionamento com os colegas Aumenta a produtividade Aumenta a produtividade Ela consegue se relacionar melhor Com os colegas de trabalho Com os chefes Eles têm relacionamento melhor Com os subordinados Então é como se fosse uma escola terapêutica Não é? É Aliás, isso que deveria ser a finalidade De todas as escolas do mundo E deverá ser no futuro milênio As escolas devem ser terapêuticas Quer dizer Ensinar o indivíduo A se relacionar da melhor forma possível Com o mundo E principalmente com ele mesmo Sabe o que acontece? Que a escola em geral É claro, né? Dá noções Ensina o aluno Numa certa conduta Assim Sociável Mesmo na questão dos estudos Mas em geral Pércio As escolas brecam O crescimento da personalidade Por mais incrível que isso pareça Eu me lembro que Lá na Inglaterra E na Alemanha também Quer dizer Há muito tempo atrás Eles fizeram essas escolas especiais Por exemplo A pessoa estudar física Em vez de estudar quatro anos Estudava dois anos Em dois anos Às vezes num ano Ela Por esse Mais ou menos Esse processo De ensinar tudo O que deveria ensinar Em quatro anos Ensinar num ano Ela aprendia tudo num ano Então as escolas Não deviam mais seguir o método De colocar cada aluno Naquele ritmo Pouco a pouco Do particular para o geral Do menor para o maior Se ensinar A maior parte Das matérias Em pouco tempo A pessoa Tem conhecimento Por exemplo Professor Kepp Dando um exemplo na história A história Como é que eles ensinam a história Então tem a história do Brasil Tem a história do mundo História dos Estados Unidos Da França Mas todos os fatos Geralmente não tem a relação Uns com os outros É um decorar de datas E de nomes Que não tem sentido De particular E sem sentido Se a gente vê a história Num contexto unificado Então aquilo tudo Tem uma compreensão Fulminante para a pessoa Não é Da mesma maneira A geografia Da mesma maneira A economia A economia Não é uma coisa Assim se bicho De sete cabeças Que as pessoas pensam É que por detrás Da economia Do que se apresenta Para a economia Para os povos Existem esses interesses Da patologia social E da patologia individual Que manipulam Todos esses dados econômicos Inclusive para o povo Não entender bem São certas coisas Que por exemplo O pessoal pensa Bom então Acabado o comunismo A única forma possível É o neoliberalismo Não existe outra De que esse mercado Internacional de capitais Isso não é verdade Quer dizer Então Essa É um desvio Se ensinando Tudo em pedacinhos Em particulares É um desvio Da compreensão global Da realidade Da vida prática Que a pessoa tem que enfrentar Inclusive breca a pessoa Porque por exemplo Se se dá tudo Para a pessoa De uma vez Assim Diretamente Vai dando o global A pessoa pode se desenvolver Muito mais rápido Do que se se dá Vai dando particulares Então vai brecando Vai segurando a pessoa Para ela não chegar lá Ela demora muito mais tempo Para chegar no global E nunca chega É como se a gente Tem um nenê Tem um filho Aí começa a dizer Olha aqui meu filho Agora Eu sou o tu És ele é Nós somos Vocês eles são Verbo ser Verbo ter E aí a criança Aí depois fazendo as ligações As formações das frases Isso não acontece assim Então o ensino de línguas Deveria acompanhar Esse método natural E é assim que vocês Executam na milênio Exatamente Que a pessoa Ela se desenvolve Muito mais Por exemplo Tem casos de pessoas Que logo Nas poucas aulas Ela já se desenvolve Mais do que outras Porque ela pega o global Mais rápido Do que as outras É Mas o global É mais fácil de pegar Do que o particular Porque o particular É algo Dos sentidos Quer dizer Os sentidos Não ensinam assim A pessoa A um conhecimento Os sentidos Até impedem A pessoa de conhecer Quando falo sentidos É O que vem Pelas sensações Agora O global Vem pela abstração E nisso é interessante Porque Todo conhecimento Toda percepção Que o indivíduo Tem da realidade Vem pela abstração Vem pelos universais Vem pelos universais E os sentidos Quer dizer A atitude que a pessoa Tem a respeito De comida De bebida De sexo De dinheiro De poder Então vem Pelas sensações E isso E isso não dá Inteligência Para ninguém Pessoa que come Muito Não tem inteligência Ou que come Pouco Pessoa que bebe Muito Ou então A pessoa que tem Muito sexo Ou que não tem Nada Ou a pessoa Que tem Assim Anseio de ter Dinheiro demais Ou Não liga Para dinheiro nenhum São pessoas Assim Que tem uma Inteligência Muito Assim Parcial Quer dizer Não é que elas Não tenham Inteligência Mas a problemática Emocional Impede que a Inteligência Dela funcione E acho que nós Podemos voltar a falar Desse assunto No nosso próximo bloco Até já Tchau A CIDADE NO BRASIL Então, de volta ao nosso programa desta noite de psicanálise integral, neste bloco nós vamos contar com a participação da dentista Marcia Grinnelli e da professora de línguas Anna Öström, que veio de Estocolmo, da Suécia, e aplica a metodologia psicolinguística trilógica no ensino de sueco e de inglês. Muito bem, doutor Kepp, eu acho que os nossos telespectadores estão aproveitando muito essas explicações práticas a respeito das suas descobertas. Ô Claudio, eu queria dar outros exemplos de inversão, que é o problema básico do ser humano. Uma cliente falou para mim o seguinte, ela deitou no divã e falou, o doutor corre perigo. Depois eu falei, mas que perigo é esse? Ela falou, é suicídio. Então, eu perguntei, mas o que é o suicídio? Ela disse, acabar com o mundo. Então, eu disse o seguinte para ela, que a pessoa que se mata, ela pensa que ela está acabando com o mundo, mas ela está acabando só com ela mesma. Então, a ideia da pessoa depressiva, vamos dizer, de se destruir, de cometer até o suicídio, é uma ideia de que com isso ela está acabando com o mundo todo. Então, é uma questão de inversão também. Então, outro exemplo de inversão. Uma cliente falou assim, o meu marido me faz infeliz. Eu perguntei, mas o seu marido, o que que associa, qual a ideia que tem do seu marido? Ela disse, a ideia que eu tenho é de bondade, ele é um sujeito muito bom. Então, eu falei o seguinte, a senhora tem a ideia de que é a bondade que a torna infeliz. Agora, nessa questão, viu, Claudio, a questão da bondade, a questão do belo, a questão do bem, a questão da verdade, há um processo interessante, que a pessoa que é bondosa é que vê o mal, é que vê a maldade. Só a pessoa verdadeira, que ama a verdade, é a pessoa que vê a corrupção, que vê a destruição. Só a pessoa que ama a beleza, que gosta da estética, que gosta da arte, é que vê também a parte, a questão de ausência de beleza, ausência de estética. Doutor Kepp, é isso que o senhor chama a dialética socrática cristã, não é isso? Isso. É o seu trabalho. Que Sócrates, então, via o princípio da sabedoria, era a conscientização, o conhecimento da ignorância, né? Ou então mesmo Cristo, que falava que os humildes serão exaltados e os arrogantes humilhados. Agora, em todo estudo da filosofia, existe esse conceito, viu, Claudio? Por exemplo, se a pessoa fala que o mundo está em corrupção, que há corrupção, é sinal que essa corrupção mostra o bem que existe. Não pode haver corrupção, senão no bem. Não pode haver feiura, senão a beleza. Então, a beleza, vamos dizer, a beleza relativa, mostra a beleza absoluta. Então, o indivíduo que fala, eu sou ateu, então, aí mostra que ele está sendo rendendo glória ao ser divino. Que é só o indivíduo que nega o ser divino e que admite também. A pessoa só pode negar aquilo que ela admite. Isso é interessante, que agora é o fim do ano, né? O fim do ano de festas, relativas, assim, ao Natal, relativas ao ano bom. E isso mostra essa questão básica na filosofia, que o mal mostra o bem supremo que existe. Então, o senhor quer dizer que as pessoas mais virtuosas são justamente as pessoas que admitem que têm mais problemas? Ou as pessoas mais equilibradas, no sentido, assim, psicanalítico do termo, os mais equilibrados são aqueles que veem mais os próprios problemas e os problemas da sociedade. O que vê mais é suas deficiências, suas falhas. Suas deficiências, exatamente. Então, a conscientização do próprio desequilíbrio é muito valiosa. Então, a pessoa não deveria ter medo de ver problemas. Isso é outra inversão. A pessoa achar que vendo os problemas, ela vai passar a ter mais problemas. que é ruim ver os problemas. Não é ruim ver os problemas. O que torna a vida desagradável é a patologia que está escondida. Não, a patologia é o ato de não querer ver. Não querer ver os problemas, justamente. Problema todo mundo tem. Exatamente. Agora, vamos falar com a Márcia Esgrinhele. Como é que isso pode causar problemas na boca, não é, senhora dentista Esgrinhele? Então, o senhor está falando dessa questão do Natal e eu noto, né, durante muitos anos de atendimento, eu tenho notado que as pessoas somatizam bastante com dor de dente, infecções nos dentes, justamente nessa época de Natal. Então, é relacionado a todas essas questões de inveja, de também de ter maior contato com a família e, às vezes, até de ter contato tanto com a parte afetiva da família como, né, com todos os problemas, assim. Sabe, se a senhora fizer uma estatística, talvez vá relacionar a doença nos dentes com o grau de inveja da pessoa. Ah, sim, com certeza, sim, porque nessa questão da inveja, seria assim, a pessoa, ela associa os dentes sempre a algo bom, valioso, bonito, então, e essa destruição seria por causa da inveja, né, destruir algo de bom, belo, né, que nós temos na nossa vida. Quanto mais inveja, mais dentes cariados a pessoa tem. É. Então, mas isso é importante, que a pessoa veja que não existe aquele que não tem inveja ou que não é invejoso, existem aqueles que não têm consciência da inveja que tem e a inveja domina, existem aqueles que têm consciência da inveja e conseguem controlar a inveja e viver mais felizes, porque essa consciência é libertadora. Mas, viu, Marcinha, Cláudia, eu acredito que a pessoa que, assim, preserva os bons sentimentos, ela se conserva bonita a vida toda. Uma mulher, por exemplo, a mulher passou dos 30, 40, ela envelhece rapidamente, então usa cosméticos, vive, assim, fazendo plástica. Mas se ela conservar bons sentimentos, ela a vida toda vai ser bonita. Que a beleza é algo do interior, né? E o homem também. E agora, a suequinha lá, como é que faz? Então, por falar em mulheres bonitas, as suecas que vêm no nosso programa geralmente são muito bonitas. E assim é a Ana. Ana, você gostaria de falar alguma coisa sobre a beleza da natureza na Suécia? Esse estudo que você fez lá, não é? E os problemas que você estudou no campo do ambiente. Você gostaria de falar alguma coisa? Se você não conseguir falar em tudo em português, você fala em inglês e a gente traduz para os telespectadores. Obrigada. Eu percebi e estudiado na Suécia sobre questões ambientais. Então, ela está dizendo que ela estudou na Suécia questões ambientais. E existem jovens que querem fazer alguma coisa boa pelo ambiente. Mas frequentemente eles se focalizam, dão atenção a questões particulares. Como salvar as baleias, como os pratos plásticos, por exemplo. Mas o que é muito importante e o que eu encontrei aqui com Norberto Kepi é ver nossas patologias por trás. O que ela encontrou de importante aqui na Escola Norberto Kepi é conscientizar, ver a patologia que está por detrás de tudo isso. Então, e que patologia você acha, Ana, que está por trás disso tudo? What kind of pathology do you think it's behind? Of course, it's much about the economical power behind. And they are also doing this with the young people. Let us focus on these small things, not see what is behind. What kind of pathology of power do you see? I see, of course, from this rich world, that some people have enormous control over the richness of the world. Que é claro que ela vê esses indivíduos muito ricos, os milionários, que controlam a riqueza do resto do mundo. Inveja, né? Inveja. Quer dizer que os milionários têm muita inveja. Because I see here in Brazil, for example, people very open, very kind, very nice, friendly to foreigners. Que ela vê aqui no Brasil, por exemplo, o povo muito amigável, nice, bacana com os estrangeiros. Que aqui, nesse país, o povo poderia ter uma qualidade de vida muito boa. E eu vejo que isso é... E o primeiro mundo não deixa. E o primeiro mundo não deixa, né? E você está conscientizando isso. Então, eu acho que nessa noite, nós gostaríamos, então, de dar essa mensagem, que o nosso mundo poderia ser um verdadeiro paraíso, se nós nos conscientizássemos do problema da inveja e da inversão, principalmente. Nós contaremos, então, com a presença dos telespectadores na próxima semana. Até lá. E o primeiro mundo não deixa. E o primeiro mundo não deixa.